E quem também madrugou para homenagear Nossa Senhora Aparecida no último sábado foi um grupo de ciclistas que saiu da cidade de Lagoa da Prata e foi até a cidade de Campos Altos na décima edição da Bike Romaria. A concentração foi no centro de Lagoa da Prata, de onde cerca de 60 ciclistas da cidade e de outras quatro da região saíram para percorrer quase 130 quilômetros de bike até o segundo maior santuário do Brasil, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, que fica em Campos Altos. Este ano, o trajeto foi todo feito pelo asfalto devido à chuva que caiu à noite. Em anos anteriores, o percurso variava entre um trecho pavimentado e outro de estrada de terra. Ao longo do caminho, várias paradas para alimentação, hidratação e registrar as recordações. Após horas de pedalada, o grupo chegou ao santuário e agradeceu por várias graças recebidas. Décimo ano de Romaria, o Senhor nos trouxe. Nossa Senhora está conosco aqui, né? Com toda a honra e toda a glória, nós louvamos a ela. Com toda a honra e toda a glória, nós louvamos a ela.